Não somente um bom destruidor. Quando não se pode culpar artimanhas do adversário, como na Argentina em 1978, busca-se um culpado nas fileiras internas. Em 1966 foram os dirigentes, em 1998 o Ronaldo, em 2006 Roberto Carlos. Apenas um brasileiro, porém, carrega o peso da culpa por dois fracassos, um como jogador, em 1990, e outro como treinador, em 2010. Seu nome? Carlos Caetano Bledon Veri Udunga. O time de 1990, convocado e armado por Sebastião Lazzarone, era uma coleção de jogadores limitados. Entre eles, um meia-recuado ou um zagueiro avançado. Tanto faz, que vinha de boas e regulares atuações na Fiorentina da Itália, clube no qual mais se destacou. Duro nos desarmes, destruía os ataques adversários, mas também dava passos precisos, fazia lançamentos milimétricos e, eventualmente, marcava gols. Dunga era a estrela de um time sem estrelas. Um zagueiro? Pois é, não combinava com a tradição do Brasil. O povo culpou o Dunga, ou melhor, o estilo Dunga da seleção. O mesmo Dunga daria a volta por cima em 1994, quando foi o capitão a levantar a taça e o segundo jogador mais importante, só superado por seu grande amigo Romário. Teve boa atuação em 1998, tão boa que não o culparam pela derrota. Disputou 18 jogos em Copas. Ao todo, foram 96 atuações pela seleção principal, além de 20 pelo time olímpico. Para a torcida do Internacional de Porto Alegre, Dunga era sempre o menino que se apresentou aos 15 anos de idade, em 1978, e jogava como meio ofensivo. No profissional, em que estreou em 1983, foi recuado. Volante. Posição em que foi um dos melhores jogadores brasileiros por duas décadas, até encerrar a carreira no mesmo Internacional, quando fez o gol que salvou o time do rebaixamento à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Ninguém se lembra de quem destrói as jogadas. A glória pertence aos armadores e artilheiros. Dunga talvez tenha se sobressaído justamente por ser, também, um armador, dos bons. Quanto à culpa dele em 2010, é possível, mas também era uma seleção limitada, com os principais craques em má fase, e a Holanda, afinal, teve seus méritos. A Holanda, afinal, oi, 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 o